Live Mundial FM Vamos que vamos, coração. Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo, quem é? Francisco, Marcelo. Francisco, fala de onde, Francisco? Fargem Grande, Paulista. Fargem Grande. Seja bem-vindo a esta alegria, a esta emoção. Faça a sua pergunta ao Tarot. Marcelo, é o seguinte, eu gostaria de saber o que que acontece, cara, que é pra ser arrasado. Eu gostaria de saber se tem uma ligação espiritual ou não. É a primeira vez que me acontece, sempre que ela me dizia que ela me deu daqui a dois, três dias, uma criança, né? E parece que desde o dia que ela chegou, a primeira vez que ela chegou, ela falou, poxa, não sei, a gente se conhece de algum outro lugar. Se existe, existe e se você consegue ver, é uma coisa desse sentido. E assim, eu não estou recolhendo direito, nem de renda. É uma coisa assim, nada pra explicar muito, né? Saber se tem uma ligação espiritual no passado, né? Mas a pessoa está com você, a menina ou não, foi embora? Não, não, foi embora. Vizinho, morava daqui, né? Vizinho, vizinho, desativado. Mas, peraí, deixa eu entender, Francisco. Vocês chegaram a ter um relacionamento ou não? Não, 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 não. A criança, pô. Ah, você, deixa, vamos lá. Tá bem ruim, tá chegando muito ruim o som pra mim. Deixa eu mudar de lugar. Fala devagarinho, de novo. Você tinha uma vizinha aí... É, e a gente era vizinho, a criança, a gente, o convívio no dia a dia é, sei lá, tem uma carência assim de... Carência, não sei, é... Me apego fácil, né? Sim. E depois que a pessoa vai embora, eu quase morro. Já aconteceu isso recentemente, quando eu era com meus irmãos, já aconteceu... Eu assinei, já sabe, eu me sinto, parece que foi um pedaço de mim, eu demoro, eu levo dias pra... Eu não sei se o meu caso aí tem alguma ligação espiritual no passado, o pessoal fala, ah, mas pode ser alguém que... Sei lá, vocês já viveram juntos em outra vida, foi o seu só mais, seu irmão. Sim, sim. E tem como ver isso aí, né? Tem sim, tem sim, Francisco. É, entender, né, esse psicológico, esse apego. E a menina foi-se embora? Ah, mora aqui na cidade mesmo, né? Moro na cidade aqui. Mas você... Então você tem contato com ela, com a família e tal? Ah, com a família, eu não sei se eu vou ter, né? Até fiz fotos, fiz vídeos, a avó da menina fez vídeos, fiz fotos e tal. Eu pedi pra... que ela pudesse me fornecer, mas eu ligo e não atendo mais, eu tô assim. Eu quero saber se é algo espiritual. Porque toda vez que eu lembro dela, eu fiz a cartinha, peguei pra avó, peguei pra mãe, toda bonita, toda... Era assim, coisa de coração mesmo, do fundo da alma, ia ser uma coisa sofrida, né? Toda vez que eu... Pô, tô no momento inteiro, no momento da cabeça... Só que quando eu lembro dela, eu só fico rezando, né? Pra Deus iluminar, pra Deus abençar, pra... Que melhor, de melhor acontecer na vida dela, né? Parece que eu já a conheci, é uma coisa incrível, assim, não sei explicar. E é uma coisa pura, verdadeira, sentimento de... Sei lá, não tem nada, outra coisa, o pessoal pode até pensar em outras coisas... Não, 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 agora entendi bem, e eu tenho certeza que o nosso público também entendeu. Meio, direito ou esquerda do leque, Francisco? Direita. Espiritualmente tudo ok, força e proteção de São Nicolau, Santo Antônio, dos Guias de Luz dos Mestres Ascensionados, Francisco. O que acontece aí? É a questão da paternidade, né? Você se apegou a essa criança como se fosse realmente uma filha. Você a adotou sentimentalmente como se fosse uma filha, né? Só que ela não é sua filha. Ligação de vidas passadas existe, Francisco, existe sim, tá? Tarô confirma, sim, uma ligação de vidas passadas, mas não há nenhum problema, nenhuma dívida espiritual de vidas passadas, uma situação mais complicada. Não, não tem nada disso, tá? É uma questão de apego também que deve ser trabalhada agora. De toda forma, se a gente for falar da ligação de vidas passadas, Francisco, a sua missão, a sua missão e a sua lição com essa criança já está resolvida. Então agora é rezar por ela, como você já tem feito, siga as suas orações. Vai fazer o Salmo 11 e agradecer a São Nicolau, a Santo Antônio, aos Guias de Luz, aos Mestres Ascensionados. Francisco, espiritualmente você tem grande proteção, religiosidade, poder meditativo e oratório. O Tarô pede que você conduza a sua vida, porque do mesmo jeito que houve apego por essa criança, essa coisa paternal, eu não sei se você é casado, mas o Tarô mostra aí um encaminhamento nesse sentido de buscar esse contato, esse convívio. Você é uma pessoa que tem um lado mais romântico, mais carente, digamos assim, uma postura mais de se apegar facilmente às pessoas, né? Trabalha isso com tranquilidade, com leveza. Salmos 11 e o 46, atraindo ainda mais forças superiores para ti. Primeira questão, é algo de vidas passadas? Sim, é algo de vidas passadas. Segunda resposta, situação está resolvida? Sim, está resolvida, tá? Rezar por essa criança, né? Um dia vocês se reencontrarão, provavelmente, mas é importante, Francisco, que você siga a sua jornada, né? E que você busque resolver essa questão também, porque aí tem uma carência muito profunda, né? Você precisa se fechar na sua família, ter a sua família, buscar isso de toda forma, né? Se não pode ser pai aí, de repente tem algum problema, adote uma criança, né? Você adotou essa menina como se fosse uma filha, né? E tem esse carinho, tem essa preocupação, esse apego, mas ela não é a sua filha nessa vida. Então, segue o seu jogo, segue a sua busca, né? Segue realizar aí a sua carência afetiva, buscando uma companhia, buscando uma família, buscando os amigos, buscando contato, convívio. Pode se engajar em questões humanitárias, ajuda humanitária, comunidade? Pode e deve. Isso vai te ajudar bastante, porque é uma vocação sua, viu, Francisco? Você tem uma alma bastante iluminada e voltada para essa coisa do altruísmo, e que você deve colocar em prática naturalmente. Então, ah, mas eu tô mal porque a menina foi embora, e eu sinto como se perdesse uma filha, como se uma filha fosse embora, eu sinto a minha casa vazia, a minha vida vazia. Como preencher isso, Francisco? Você vai preencher isso buscando ajuda. Trabalhos comunitários, engajamento de ajudas humanitárias, tá? Todos, todas as religiões trabalham com a sua ajuda, a sua forma de ajuda. O Espiritismo leva o sopão para os pobres, os mais necessitados, os mais carentes. A Umbanda faz, o Candomblé faz, muitas, todas as religiões têm ali a sua turminha, né? A sua tropa, os seus, as pessoas que são envolvidas nessa questão da ajuda humanitária. Então, se engajar num projeto desse, vai te abrir um campo gigante. Você vai poder trabalhar essa coisa da necessidade que você tem de cuidar do outro. Você não vai cuidar de um ou de duas, ou de uma menina. Você vai cuidar de muita gente e vai trabalhar a sua espiritualidade, ocupando a sua mente e também sabendo lidar com essa coisa do apego. Salmos 11 e 46, meu amigo Francisco Vargem Grande Paulista. Espero que o meu tarô tenha lhe ajudado um pouco. Daí pra frente é contigo. Um grande abraço, tudo de bom. Anjos e arcanos, o jeito anjos de jogar o tarô. Ajuda espiritual, motivacional, rituais. Ligue 0-11-3868-3302. Ontem a Ângela teve aqui, o programa bombou. Pra ligar e participar do programa, não adianta mandar perguntas nas redes sociais. Eu vou responder só quem tiver no telefone do ouvinte Vibe. 0-11-3171-0221. Eu estou no estúdio da Rádio Vibe Mundial, ao vivo, com o programa Anjos e Arcanos. Este é um ambiente de trabalho maravilhoso, que eu amo fazer. A sua ligação, a sua participação é importante. Quando eu fizer lives, eu mando lá e aviso que tem regras pra live. Compartilhe, participe e tal. Aí é diferente. Mas aqui no estúdio de rádio, tem que ligar pros telefones da rádio. 3-1-7-1-0-2-21, combinado? Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM